Maradona, Maradona sempre presente nos grandes momentos do futebol da Argentina. Brasil e Argentina com seus uniformes tradicionais. Formação e na frente o Agüero e Di Maria. E o Brasil repete a mesma formação do jogo com Camarões. Jogando com Renan, Rafinha, Alex Silva, Breno e Marcelo, Hernanes, Anderson e Lucas no meio campo. Diego um pouco mais à frente e Ronaldinho Gaúcho e Rafael Sobbs novamente, Galvão. Você viu lá o Martim Vasquez, já já Paulo Roberto Falcão e Arnaldo César Coelho. Bom dia para vocês, a bola vai rolar, já já o Falcão vai falar. Brasil e Argentina é sempre Brasil e Argentina, é o velho sonho do Brasil, do Ouro Olímpico. Já bateu na trave duas vezes, já foi duas vezes a final. Perdeu uma vez para a França, outra vez para a União Soviética. Autoriza o árbitro. Haja coração. Lá vem a Argentina, a bola batida de longe para longe foi. Foi masquerando aquele que jogou no Corinthians, que está no futebol da Inglaterra e que usa... Aí o Messi, marcação dura em cima dele, ele abre espaço, ele é muito bom. A enfiada de bola, posição legal, Rafinha na marcação, cruzamento. O Breno meteu para fora. Pode ir preparando seu coração que vai ser assim. Você viu a jogada. Partiu o Rafinha jogando como se fosse o lateral esquerdo. No meio o Ronaldinho. E já pintou o primeiro cartão amarelo. O Rafinha partiu. Chegou para cima do Sobis por lá também, também Hernanes. Ronaldinho Gaúcho. Lançou para o Sobis, tocou de cabeça, montou para o meio. Saiu do... De terça-feira, 0 a 0, Brasil-Argentino, o lançamento é bom. Sobe, chegou, bateu, cruzado. Ela passa... Agora não chega no Marcelo. Ronaldinho fica com a sobra. Levou vantagem, limpou o lance. Vamos nessa, Ronaldinho. Brasil tenta, Rafinha pela direita. Abriu bem o espaço. Chegou, bateu, cruzado. Chegou na cara do gol o time brasileiro. Rafinha se tocou um pouco antes para trás. O Rafael Sobis pegava de frente para o gol. Olha como ele passou pelo Monzón. Para quem pudesse ter... Vai lá. Olha a Argentina chegando, olha a Argentina chegando na rede pelo lado de fora. Teve a chance... O time da Argentina, o Aguero, a chance para lá. Aí o domínio é a Argentina. Falta jogo paralisado. Vem cartão. Cartão para o Breno. Ele passou em branco naquele outro lance. Tomou cartão. É bom lembrar que ninguém... Trouxe cartão para isso. Então ele faz a festa. Messi na cobrança. Bateu direto para o gol. Na tentativa de inversão de jogadas, a maleta cortou, mas errou. Chegou o Marcelo. Para o Ronaldinho Gaúcho. Olha o ladrão, o Ronaldinho Gaúcho. Ele limpa a jogada. Participativo. Eu não estou discutindo quem é melhor aqui. Estou discutindo de participação. O Messi se mexe mais. Vai para a direita, vai para a esquerda, encosta na goela. Ronaldinho está fazendo isso aqui pela esquerda. Essa habilidade toda. Mas eu queria ver ele um pouquinho mais perto do Sobbs. Ele como atacante, aí ele define. Agora o Galvão. Aí o Marcelo. Encarna a marcação. Vem chegando. Saiu da marcação. Cruzamento. Ninguém pelo outro lado. Só tem bom jogador em campo. Messi. E agora pegar o Messi. Os brasileiros se irritam com a arbitragem. Quem foi o cartão amarelo? Ele levanta no meio do caminho. Não mostra nada para ninguém. Zero a China da Rússia. Um grande aniversário. Chegou a Argentina por lá. Olha o cruzamento. Lenta a bola. Alex Silva saiu. Saiu muito bem com o Marcelo aqui na esquerda. Entre as pernas. O Lucas sentiu. Tomou a fita. Acho que sentiu o joelho. Olha a Argentina chegando. O jogo deles é mais ligeiro. Mais atrevido no ataque. Um vindo de prorrogação. A bola subiu. Está faltando isso. Faltando chute. Grandes situações. Mas chegou com mais perigo. Não conseguiu entrar com 4, 5 jogadores na área do Brasil. O Brasil está muito atrás. Você tem razão. O Ronaldo está muito atrás. Se o Ronaldo vem atrás. Que entre o Andes. Pelo menos está encostando o Soto. Muito bem. Aí o final do primeiro tempo. Zero. Falou do Ronaldinho. O Ronaldinho falou dele. Ele arriscou até umas embaixadinhas. Com uma bola de basquete. Na quadra. No treino dos Estados Unidos. São grandes nomes do esporte. Você acabou de ver. E Helena Sibaieva. Chorando no pódio. Você viu toda a saga do Michael Phelps. O maior atleta elímpico de todos os tempos. São os jogos de Pequim. Aí o lançamento. Nas costas. Partiu o Agüero. O Anderson marcando. Cortou para dentro. O gol. O gol. Da Argentina. Deu o bobeiro. A defesa brasileira. Mateu. Por cobertura. De novo. Fico na dúvida. Se ele tentou cruzar. O chutar. Maria partiu. Daí para o Messi. Carregou. A perna esquerda é a boa. Ele abriu. Pela direita. Ela vem. A Argentina. Cruzamento. Olha o gol. Gol. Da Argentina. Agüero de novo. O Messi carregou. Fez a festa. O cruzamento veio. Estão pedindo impedimento dos jogadores brasileiros. O Arnaldo vai falar. Está caído lá. Thiago Neves. No lugar de Hernanes. E Alexandre Pato. Rafael Sobres. Não faz porque não está. Lá vem o Brasil pela direita. Rafinha. Precisa de um gol. Bateu. Cruzado. Corte feito. Está precisando urgentemente de um gol o time brasileiro. A sobra do Diego. Ajeitou no peito. Limpou. Tentou bater. Chegou a marcação. Não houve nada. O juiz deu falta. Tive a sensação de que tinha dividido na bola. O juiz não só achou falta. Vai dar vermelho. O Parerra não tem cartão amarelo. O Parerra não tem cartão amarelo. Partiu Ronaldinho. Pé direito. Bateu na trave. Olha a chance batida. Ele vai invalidar o gol. Deu impedimento brasileiro. A bola de Ronaldinho viajou. Beijou atrás. Com justiça a Argentina vai ganhando. Daí o Anderson. E fez a falta. Esqueceu a bola e foi do corpo. do gago e tomou o cartão amarelo. Se o Brasil conseguir virar. Olha a Argentina chegando. Messi partiu. Foi pra área. Carregou. Agora é um tudo ou nada, Falcão. Ele tira o Diego. E coloca o Jô. aí o Ronaldinho. Chegou o Brasil. Boa na batida. Alexandre Patuxo. 28, 96 e na última. Parece que está caminhando para mais uma. O 96 perdeu para a Nigéria. E já está na final. E por enquanto vai pintando uma revanche a Argentina. Aí para a Argentina tentar ser bicampeão. O Límpia já pensou. A Argentina bicampeão. E com mais chance de medalha. Porque a portuguesa, a Naide Gomes, não se classificou. Ela é uma das favoritas. Talvez a peregrina favorita. Olha o Messi. Arriscou. Botou na frente. Jogou com o Hagueiro. O pênalti. Não faz isso não, Rafinha. Não faz isso não. Vai reclamar. Já tomou o cartão à toa. Fazia o pênalti. O time ia surpreendentemente para a final. Ele perdeu o pênalti. Vamos ver, Renan. Vamos ver o que você faz. Nas suas mãos aí. Uma última chance brasileira. Riquelme partiu. Bateu. É gol da Argentina. Terceiro gol da Argentina. Três para a Argentina. Zero para o Brasil. Primeiro parte. Ele joga engraçado. E a entrada por trás do Lucas. Vermelho está expulso do Lucas. Feio, Lucas. Não é assim, não. Já tinha dado uma no tornozelo do Messi. E agora deu por trás do Mascherano. Olha só. Justa a expulsão, Arnaldo? É um pouco exagerada. Porque o Mascherano também fez uma cena. Mas foi uma entrada por trás. Que ele considerou como agressão. E botou para fora. Porque depois... Não, esporte é esporte. Aí o Mascherano. E a entrada por baixo. E a foto do Mascherano. E vem cartão de novo. E vai ser vermelho. Vermelho para Tiago Neves. Lucas e Tiago Neves estão expulsos. E olha a pancada ali, Arnaldo. Perfeita a expulsão. Tiago Neves perdeu a viagem. Deu um pontapé por trás. Foi expulso corretamente pelo árbitro uruguai. Que está aplicando. Aí a Argentina vem de novo. A chance do Messi no quarto gol. Preciosismo. Do jeito que ela chegou. Se ele ajeita e bate. Podia ter feito o quarto gol. Quis fazer muito bonito. Cabeça lá o Pareja. Quarenta e seis minutos a ponto. O centro de campo Martim Vasquez. Festa Argentina no estádio dos trabalhadores.